está no ar e traz agora os seguintes destaques. Vigilância Sanitária realiza operação e recolhe cigarro eletrônicos no comércio de Três Lagoas. Em nossos estúdios, vamos conversar com o fiscal da Vigilância Sanitária Estadual, que vai falar um pouco mais sobre o assunto. A Prefeitura realiza aulão de novembro azul do hitbox. O serviço de transporte público é alvo de reclamações na Câmara. Em nossos estúdios, vamos receber o vereador Adriano César Rodrigues, o sargento Rodrigues, que vai falar sobre a questão dos radares eletrônicos. Ele defende a retirada dos equipamentos das ruas e avenidas de Três Lagoas. Vamos agora com os destaques da nossa equipe. Eu começo agora com o destaque do Israel Espíndola. Bom dia, Israel. Bom dia para você que acompanha o RCN Notícias. Vamos contar a história de uma vendedora que completou 50 anos de trabalho em uma única loja. Já, já, eu conto a história da dona Ivete. Combinado, Israel. Quem chega agora com o seu destaque é ele, o Alfredo Neto. Alfredo, bom dia para você. Olá, bom dia, Ana. Bom dia a todos. Ana, vamos falar daquilo que dá mais dor de cabeça para o Três Lagoas, o trânsito. Ontem foi o show das invasões. Após um ônibus entrar dentro de uma loja, foi um carro que foi parar dentro do parque de exposições. Daqui a pouco, todos os detalhes, Ana. Combinado, Alfredo. Quem chega agora com o seu destaque é a Ana Galvão. Bom dia, Ana. Olá, bom dia para você que acompanha o RCN Notícias. Daqui a pouco, eu trago informações sobre a credencial de estacionamento para idosos e pessoas com deficiência. É já, já. Daqui a pouquinho, toda a nossa equipe participando, trazendo informações no RCN Notícias desta quarta-feira. Agora são 6 horas e 33 minutos, 6h33. Nós vamos conferir a previsão do tempo agora. Vamos saber como fica o tempo para esta quarta-feira em Três Lagoas e em toda a região. A previsão do tempo para esta quarta-feira é de clima chuvoso durante todo o dia na região leste de Mato Grosso do Sul. Entre as lagoas, a temperatura mínima é de 18 graus e a máxima poderá chegar a 28. Em Paranaíba, a mínima é de 19 graus e a temperatura máxima de 29. A parecida do tabuado registra a temperatura mínima de 21 e máxima de 29 graus. Inocência tem mínima de 19 e máxima de 28. Em Água Clara, a temperatura mínima é de 18 graus e a máxima deverá ser de 30 graus. Pois é, né gente? Tempinho mudou, né? Nesta quarta-feira, Mato Grosso do Sul registrou inclusive 9 graus, viu gente? Teve cidade aqui do estado que registrou hoje pela manhã 9 graus. A frente fria prevista se confirmou e amanhã desta quarta-feira começou com frio de 9 graus registrado em Amambai, no extremo sul de Mato Grosso do Sul. Mas a tendência é que a temperatura suba ao longo do dia. Para vocês verem algumas mínimas registradas aí nesta madrugada, Amambai 9 graus, Ponta Porã registrou hoje 2,4 graus, 7 quedas, 2,7 graus. Em Dourados, a mínima hoje foi de 4,14, na verdade, 4,4 graus. E em Campo Grande, a mínima hoje foi de 15,7 graus. A capital, Campo Grande, amanheceu hoje com o céu nublado. Nesta manhã, a temperatura não deve passar dos 29 graus. Em Campo Grande, hoje, para a região pantaneira, as máximas previstas para esta quarta-feira é de 32 graus na região de Aquidauana. Porto Murtim começou na região sul com temperatura mínima, mas ao longo do dia os termômetros sobem. Assim como aqui na região do Bolsão, na região onde está Três Lagoas, Paranaíba, a temperatura amanheceu bem mais agradável, bem mais amena, mas ao longo do dia os termômetros vão registrar 31 graus aqui em Três Lagoas. Não vai ser aquele calorão, mas também não vai ficar um dia fresquinho ao longo do dia. Agora são 6 horas e 35 minutos, 6h35. A gente, inclusive, está vendo imagens aí do tempo aqui em Três Lagoas. Para quem está acompanhando pela TVC e pelas nossas redes sociais, Alfredo Neto mostrando imagens do tempo. Quem está acompanhando pela Rádio Cultura FM, a gente vai narrando como está o tempo em Três Lagoas. Nublado, as nuvens em movimento, inclusive. As nuvens se movimentando nesta manhã aqui em Três Lagoas. Estamos vendo imagens, inclusive, de uma arara linda no coqueiro ali, só apreciando a paisagem nesta manhã de quarta-feira aqui em Três Lagoas. A gente tem possibilidade de chuvas. Pode ser que Três Lagoas registre pancada de chuvas nesta manhã de quarta-feira, né? Mas ao longo do dia, a gente vai ter uma temperatura em elevação. Tempo está carregado, Fernando. Pois é, está carregado, Ana. Eu vou dar uma de biólogo aqui. Bom dia para você, Ana Cristina. Bom dia para a nossa audiência. Vou dar uma de biólogo aqui. Quando nós vemos uma arara sozinha, geralmente uma arara viúva. É viúva? É, Ana Cristina. Porque, geralmente, as araras elas voam juntas, né? Então, voa sempre ali o casal. Pode ver que, de vez em quando, elas voam em três. Então, quando é um casal, uma arara morre, né? Aí, esta arara, ela fica ali viúva e fica junto com outras araras. Então, esta arara... A gente podia até colocar o nome nela. Essa arara, ou ela é solteira, ou é viúva, porque ela está sozinha ali, isolada. Ou está esperando o namorado, né? É. Pode ser que está ali na igreja esperando o namorado, né? Ou o marido, né? Ou o marido, vai saber, né? Pois é, mas são lindas essas araras de três lagoas, né? E aí, é por isso que a gente sempre fala da importância das pessoas preservarem o meio ambiente, respeitar, não acontecer o que ocorreu lá na Lagoa Maior, no mês passado, em que mataram o filhote de uma arara, jogando pedras ali no ninho delas, né, gente? Isso é lamentável, né? Deixa os bichinhos quietos, os animais quietos aí, né? Dá para conviver tranquilamente com os animais. Bela imagem do Alfredo nessa manhã. Agora são 6 horas e 37 minutos. 6 e 37. Vamos agora de informações do setor policial. Vamos trazendo agora ao vivo o Alfredo Neto. O Alfredo chega trazendo as principais ocorrências registradas nas últimas 24 horas aqui em Três Lagoas. E a gente começa já falando de furtos, viu, gente? Porque após um furto de cabos elétricos, a unidade de saúde do bairro Vila Alegre continua sem energia elétrica. O Alfredo Neto tem mais detalhes para a gente. Oi, Alfredo. Bom dia para você. Olá, bom dia, Ana. Bom dia, Fernando. Ana, transtorno total para aqueles que necessitam de atendimento médico naquela unidade de saúde. A unidade de saúde familiar Martins Rocha, lá no bairro Vila Alegre. Na madrugada de segunda, ladrões entraram naquela unidade de saúde e danificaram o padrão de energia para furtar cabos elétricos. Ao chegar de manhã para trabalhar, os funcionários viram que não havia energia elétrica. Foram até o padrão para averiguar o que estava acontecendo quando perceberam que havia esse dano no local. O boletim de ocorrência foi feito na segunda delegacia de polícia civil e já foi solicitado o reparo. Mas como há necessidade de compra de cabos novos para fazer a instalação, então é necessário esse tempo percorrido para ser feito esse trabalho. Na segunda-feira, o atendimento foi feito de forma manual, alguns atendimentos a qual não necessitava de equipamentos eletrônicos foram feitos e aqueles outros foram remarcados, reagendados para outra data. Aqueles atendimentos que necessitam de suporte eletrônico, seja feito ali com alguns equipamentos, foram reagendados para a próxima semana. A expectativa dos funcionários daquela unidade de saúde é que hoje, a partir das 12 horas, sejam retomados os trabalhos por lá. Hoje de manhã já seria feito a reposição desse material. Ontem a unidade ficou de portas fechadas somente atendendo o público para a orientação de que a partir de hoje seriam retomados os trabalhos e assim que fossem colocados em ordem, as portas seriam abertas para a população ser atendida. O que chama a atenção, Ana, é a falta de respeito dos criminosos que nem mesmo postos de saúde eles respeitam, deixando a sociedade toda a deriva, a mercer. Já que essas unidades é o ponto de atendimento para idosos, para crianças que precisam de medicamentos controlados, que precisam passar por alguma consulta de gestantes. Infelizmente, essas pessoas precisaram procurar outras unidades de saúde, competir com as outras pessoas que estão na fila necessitando de atendimento e, infelizmente, algumas acabaram aí tendo que ficar à espera da próxima semana ou amanhã conseguir ser atendido. Infelizmente, Ana, é a dor de cabeça do Translagoense que continua em relação aos furtos por conta do alto valor agregado do cobre, a qual esses usuários de entorpecentes sabem que é fácil a venda e assim que são capturados esses produtos, são revendidos para os receptadores que, sabendo do prejuízo que vai dar para alguém, auxilia os criminosos nessa ação delituosa, Ana. Pois é, lamentável, né, Alfredo? Infelizmente, nem os postos aí de saúde, né, ficando livre dos bandidos, causando prejuízo essa questão dos furtos de fiação aqui em Três Lagos, deixando a unidade de saúde aí sem atendimento por conta desta situação. Lamentável. Já, já, Alfredo, você volta com mais informações, daqui a pouquinho o Alfredo vai trazer detalhes de acidentes de trânsito, porque ontem a bruxa parece que estava solta aqui em Três Lagos, ônibus que invadiu loja, homem que bateu o carro no alambrado do sindicato rural, daqui a pouquinho o Alfredo Neto vai trazer detalhes para a gente dessas ocorrências. Seis horas e quarenta e dois minutos agora, seis e quarenta e dois, e ontem, gente, a Vigilância Sanitária deflagrou uma operação para coibir a venda de cigarros eletrônicos que é proibido no Brasil. O repórter Israel Espíndola acompanhou e a gente mostra agora como foi a operação. Uma ação rápida e estrategicamente elaborada pelos fiscais da Vigilância Sanitária Estadual e Municipal de Três Lagos retiraram do comércio mais de duzentos cigarros eletrônicos, conhecidos como vapes. Nessa conveniência, o proprietário colaborou com a ação de fiscalização e entregou diversos modelos de cigarros que é proibido pela Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. O fiscal da Vigilância Sanitária Estadual, Matheus Pirolo, explica o objetivo desta ação. O objetivo da operação é retirar de circulação cigarros eletrônicos, mais conhecidos como vapes ou pods, cuja comercialização é proibida pela legislação federal. Esses alvos foram previamente mapeados com base em quantidade de denúncias recebidas pela Vigilância Sanitária Municipal, pelo PROCON Municipal e repassadas à Vigilância Sanitária Estadual. A operação deflagrada pela Vigilância Sanitária Estadual contou com o apoio da Vigilância Sanitária Municipal. Durante a noite desta terça-feira, mais de duzentos cigarros eletrônicos foram tirados de estabelecimentos comerciais. Agora, eles serão encaminhados para a Receita Federal, em Campo Grande. Todo o material apreendido é catalogado e colocado em uma sacola lacrada. De acordo com o fiscal Matheus Pirolo, outras ações semelhantes a essas podem ocorrer. Vale ressaltar que os dispositivos eletrônicos contêm nicotina em diferentes concentrações, além de aditivos, sabores e produtos químicos tóxicos à saúde. Nós retiramos de circulação hoje mais de duzentos cigarros eletrônicos, mais de vinte mil reais em prejuízo para o comércio ilícito desse produto proibido e tão nocivo à saúde. E as operações serão corriqueiras e cotidianas. Elas não param por aqui. Nós faremos marcação cerrada cada vez mais contra esse comércio ilícito que tanto prejudica principalmente a saúde de crianças e adolescentes. O cigarro eletrônico, ou vapes, foi proibido pela Anvisa em abril deste ano. No texto da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, proíbe a fabricação, a importação, a comercialização e a distribuição, o armazenamento, o transporte e a propaganda de dispositivos eletrônicos para fumar, popularmente conhecidos como cigarro eletrônico. Além da apreensão da mercadoria, o comerciante é autuado e pode receber uma multa de 30 mil reais. O estabelecimento pode ser multado em até 30 mil reais. Ele pode ser interditado, ter o CNPJ suspenso pela Receita Federal, sem prejuízo da apuração de crime pela Polícia Civil. Pois é, e para a gente falar um pouquinho mais sobre essa operação, por que deste trabalho no combate ao cigarro eletrônico, nós estamos recebendo agora ao vivo aqui nos nossos estúdios o Matheus Piroli, que é o fiscal da Vigilância Sanitária, que você vem acompanhando ontem esse trabalho. Matheus, o porquê que vocês decidiram atacar agora realmente essa questão dos cigarros eletrônicos? Realmente é proibido e será uma constância a partir de agora? Bom dia, Matheus, seja bem-vindo. Bom dia, Ana. Obrigado pelo espaço. Sim, será uma constância, porque em abril deste ano, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária confirmou a proibição de comercialização, armazenamento, transporte, fabricação, importação e propaganda de cigarros eletrônicos no país. E nós, da Vigilância Sanitária Estadual, criamos um protocolo de ação de cinco passos. E nós estamos executando esse protocolo em todo o estado de Mato Grosso do Sul. Nós estivemos aqui em Três Lagoas há três meses atrás, mais ou menos, executando o primeiro, segundo e terceiro passo desse protocolo, de alertar a população, alertar os comerciantes da proibição e nocividade desses produtos. E agora nós estamos indo para os passos de operação, apreensão, autuação e multa desse comércio ilícito. Ontem, nessa operação que vocês realizaram, quantos estabelecimentos foram visitados e qual o valor da multa aplicada? Nós visitamos cinco estabelecimentos, que são os cinco maiores denunciados e nós logramos êxito em três estabelecimentos. A multa pode chegar a até R$ 30 mil, além da apreensão do produto proibido. E tinha muitos produtos nesses locais que vocês foram? Muitos cigarros eletrônicos? Sim, a gente encontrou bastante. Nós encontramos mais de 200 cigarros eletrônicos. Para se dar uma ideia, em 2023, a Receita Federal apreendeu, no país inteiro, 1.300 cigarros eletrônicos. Então, ontem à noite, aqui em Três Lagos, nós encontramos 200. É um número significativo num dia só. E esse produto proibido foi imediatamente recolhido e apreendido. E qual que é a alegação dos comerciantes para a venda desse produto? Olha, os comerciantes, eles sabem que o produto é proibido, né? E quando a gente chega, eles prontamente cooperam com a fiscalização, por saberem que é proibido. E mesmo assim vendem. E mesmo assim vendem, vendem bastante. E a ideia é essa, a ideia é fechar o cerco para que fique cada vez mais difícil a comercialização desse produto e também para que ele fique cada vez mais caro em razão dessas operações, né? Que essas operações, uma vez retirando esses produtos do mercado, de forma cotidiana, corriqueira, pela lei da oferta e da procura, a tendência é que eles fiquem mais caros e menos acessíveis à população, principalmente ao público jovem, que é o que a gente mais tem preocupação hoje. Por que que é proibida a venda do cigarro eletrônico? A venda do cigarro eletrônico, ela é proibida no Brasil por uma série de fatores. Ana, e um dos principais fatores são os malefícios que ele pode causar à saúde. São vários desses malefícios, né? Então a gente tem desde problemas pulmonares, né? Como a DPOC, doença pulmonar obstrutivo crônica, né? Bronquite, enfisema, são doenças irreversíveis. E aí quando a gente fala que 70% do público consumidor de cigarro eletrônico são de jovens, né? E com risco de DPOC, antes dos 30 anos é muito preocupante, né? Porque é a força de trabalho futura do país que está sendo colocada em perigo. Então a gente também tem problemas à saúde como cardiovasculares, risco de AVC, risco de infarto, risco de derrame. A gente tem risco de câncer no trato respiratório, no pulmão, na bexiga, laringe, faringe, enfim. Então, por essas razões, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária decidiu proibir o cigarro eletrônico no país. E muitas pessoas acham que o cigarro eletrônico faz menos mal do que o cigarro tradicional e não é isso, né? Exatamente. Os países que regulamentaram o uso do cigarro eletrônico hoje se arrependem de terem feito isso, né? E hoje estão tomando medidas cada vez mais restritivas, como é o caso da Inglaterra, Alemanha, Bélgica e Irlanda, que já proibiram os vapes na modalidade descartável, que é a mais consumida entre os jovens, né? E a gente tem visto, inclusive, aí noticiar as pessoas que contraíram doenças, tiveram problemas de saúde por conta dos cigarros eletrônicos, né? Exatamente. Pessoas perdendo parcialmente o pulmão, né? Por conta dos cigarros eletrônicos. E aí tem um outro problema também, Ana Cristina, que fundamenta a proibição, né? O Brasil, ele não é um país rico, não é um país considerado de primeiro mundo. Nós somos considerados um país periférico, né? E é um país que não tem recursos suficientes pra custear o adoecimento da sua população. Diferentemente de países de primeiro mundo que de início liberaram, que são países ricos, que conseguem arcar com o custo do adoecimento da sua população, em que as pessoas têm um nível de renda alta, que conseguem arcar com o custo do próprio adoecimento, o Brasil é um país considerado periférico, né? De renda média baixa e, portanto, o sistema de saúde público depende dos nossos recursos de impostos, né? E por ser um país de renda média baixa, o custeio é um problema, o custeio do serviço de saúde no Brasil, principalmente da alta complexidade da assistência especializada, né? Então, por não termos condições de arcarmos com o custo do nosso próprio adoecimento, por sermos um país periférico, existe essa opção de política pública de proibição total do cigarro eletrônico. E a gente vê, inclusive, muitas crianças jovens fumando, né? Utilizando o cigarro eletrônico, tem a questão dos sabores aí, e às vezes as crianças jovens acham que isso não faz mal, faz muito mal. Os pais precisam também ficar atentos aos seus filhos, né? Exatamente. O cigarro eletrônico, ele tem esse apelo muito forte ao público jovem, inclusive o formato dele é em formato de lapiseira, borracha, pendrive, caneta, pra quê? Pra que ele seja camuflável em relação aos pais, pra que os pais, né? Fasse despercebido dos pais. Fica ali no estojo, no material escolar da criança, do adolescente, né? Então, os pais têm que ficar atentos, sim, dar o exemplo em casa, e procurar saber o que está dentro do material escolar dos seus filhos. Oi, a Vigilância Sanitária, então, vai continuar com esse trabalho? Você é da Vigilância Sanitária Estadual, mas tem uma parceria com as Vigilâncias dos Municípios, e isso vai ser uma constância, então, os estabelecimentos precisam ficar atentos a isso, a essa proibição, e quem tiver denúncias, que faça, né, na Vigilância Sanitária, pra que os fiscais possam ir lá e fazer o recolhimento, né? É, correto. Será uma constância, né? A gente tem um protocolo, a gente tá executando esse protocolo, nós nos estruturamos a partir da manutenção da proibição da comercialização de cigarros eletrônicos no país, e a tendência é que hajam operações no Estado inteiro, a partir de agora, e o telefone para a denúncia é o 136, né, Ouvidoria Nacional do SUS, Sistema Único de Saúde, 136, e também o 151, que é o telefone do PROCON estadual, são números fáceis de decorar, 136 e 151, a gente só pede pra que caracterize bem o local e a infração que está sendo cometida, no caso, venda de cigarros eletrônicos. Obrigada, Matheus, pela tua presença. Eu que agradeço. A gente conversou com o Matheus Pirolo, ele que é fiscal da Vigilância Sanitária Estadual, falando sobre esse trabalho, sobre essa operação que aconteceu ontem, e a proibição do cigarro eletrônico, gente, faz mal pra saúde, e, principalmente, pais, fiquem atentos aos seus filhos, verifique se os seus filhos não estão utilizando esse cigarro eletrônico, faz muito mal pra saúde. 6 horas e 53 minutos, 6 e 53, nós vamos ao intervalinho, daqui a pouquinho a gente volta com o Alfredo Neto, o Alfredo vai trazer mais informações pra gente do setor policial, vamos falar sobre o trânsito, e daqui a pouquinho a gente vai conversar ao vivo também com o vereador Sargento Rodrigues, vamos falar sobre essa questão dos radares eletrônicos aqui em Três Lagos, e um pouco mais sobre o trânsito, é já já. RCN Notícias Quem tem mais experiência sabe o que faz e faz melhor. Há 12 anos, a Madeforros oferece o que há de mais moderno em forros, divisórias, drywall, além de boxes para banheiros, vidros, persianas e pisos laminados. Vendedores especializados nas melhores soluções para seus projetos. Solicite seu orçamento sem compromisso pelo WhatsApp, 984424443. Rua Irmã Rosita 59, Vila Aro, ao lado da Made Minas. Madeforro, valorizando seu ambiente. Chegou em Três Lagos, um novo conceito de cartão de saúde, o cartão auxiliadores do bem. Seu novo cartão de descontos com valor mensal para toda a família. Ele conta com toda a estrutura do hospital auxiliadora. Descontos em consultas médicas, exames de imagem, laboratório, procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações de enfermaria, UTI e parcerias em serviços e produtos para toda a família. Atendimento 24 horas todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo telefone 21 05 3501 ou WhatsApp 21 05 3500. Há mais de uma década, no segmento de terceirização, a Foco Serviços tornou-se referência em soluções para condomínios e empresas. A empresa oferece um amplo portfólio de serviços, passando por portaria, conservação e limpeza, zeladoria, ronda motorizada e jardinagem. Tudo isso com o apoio da equipe da Fast Help. É desta forma que a Foco Serviços, ano após ano, se consolida como a principal empresa da região em soluções completas para condomínios e corporações. Foco Serviços. Soluções inteligentes para condomínios e empresas. Já pensou em controlar os equipamentos de climatização de sua empresa com eficiência e transparência em apenas alguns cliques? A Ruiz Climatização tem a solução que você precisa. Implantação, operação e gerenciamento através de um sistema moderno. Você previne gastos, além de proporcionar a melhoria da saúde, qualidade e bem-estar de seus colaboradores e clientes. Com técnicos altamente capacitados, a Ruiz também faz serviços como higienização e manutenções preventivas e corretivas. Com atendimentos emergenciais em até 72 horas. Agende uma reunião pelo WhatsApp 13 9 97 90 18 27. Existe uma construtora que já realizou o sonho de milhares de pessoas. Com condomínios e residenciais pelo estado de São Paulo e região. Com 25 anos de história, a LRG Construtora faz parte das 100 maiores construtoras do Brasil. Todos os nossos empreendimentos têm como foco oferecer segurança e qualidade de vida a todas as famílias. O seu sonho da casa própria pode ser realizado com a LRG. RCN Notícias 6 horas e 57 minutos, faltando 3 minutos para 7 da manhã. Esse é o RCN Notícias, que segue até as 8 da manhã. E a gente fala agora de um parceiro aqui do RCN Notícias. Aliás, um parceiro que a gente tem muita felicidade em ter este grande nome aqui no RCN Notícias. Estou falando, logicamente, do Hospital Auxiliadora. Aliás, no pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora, você encontra tudo o que precisa para a sua saúde. São cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias. No Centro de Especialidades Médicas, você encontra médicos especialistas e uma equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento para você. Tomara que você não precise, mas quando você precisar, você pode contar com o Hospital Auxiliadora. São mais de 20 convênios atendidos, inclusive o seu. Além do particular, com suporte completo do hospital que existe há mais de 103 anos. A história do Hospital Auxiliadora se confunde com a história de Três Lagoas. São mais de 103 anos oferecendo saúde, oferecendo qualidade para Três Lagoas e região. Por isso que a gente tem muita felicidade em contar aqui no RCN Notícias com o Hospital Auxiliadora. Seis horas e cinquenta e oito minutos agora, seis e cinquenta e oito. Vamos ao vivo novamente com o Alfredo Neto? O Alfredo chega com mais informações para a gente do setor policial. A gente fala agora de trânsito, Alfredo Neto, porque a bruxa parece que está solta em Três Lagoas, hein? Tem acidentes acontecendo para tudo quanto é lado, inclusive ônibus invadindo esse estabelecimento comercial em Três Lagoas, Alfredo. Isso mesmo, Ana. Bom dia novamente. Parece que a bruxa está solta e está com a vassoura turbinada, porque a situação está um caos e chama a atenção. O assunto do momento, Ana, foi esse ônibus, o transporte coletivo urbano, que foi parar dentro de uma loja ontem. Também conversávamos no RCN Notícias, no cruzamento da Munir Tomé com Antônio Trajando, quando encerramos ali a participação policial. Posteriormente, dez minutos depois, aconteceu esse ocorrido. O motorista desse coletivo que estava na rua, Dr. Munir Tomé, teria perdido o controle do veículo e parado dentro desta loja, a qual vende ração animal. O proprietário da loja disse que o motorista relatou que o volante teria travado, a barra de direção teria travado e o mesmo teria não conseguido controlar o veículo. Ele passou entre o poste que segura o semáforo e o poste que segura a rede elétrica, Ana. Numa total perícia, não havia ali sinal de frenagem, o veículo bateu contra a fachada de blindex, quebrou ali a vidraça e parou com parte do veículo dentro do estabelecimento comercial. Por sorte, Ana, não havia passageiros no ônibus e também não havia clientes na loja e os funcionários estavam ali preparando a loja para a abertura. Os únicos que haviam eram os funcionários no fundo e alguns colaboradores que estavam descarregando alguns sacos de ração que haviam acabado de chegar no local. Não houve feridos, a polícia militar e os agentes do DEPTRAN, os agentes municipais de trânsito foram até o local e após a coleta de informações, deixaram o local para registrar o boletim de ocorrência. O veículo foi removido e agora fica aí para o proprietário da empresa e também o proprietário da loja verem como vai fazer sobre esse dano. E não foi o único, Ana. Quando foi na parte da tarde, um homem de 43 anos que andava pela rua Egídio Tomé, dessa vez lá no Alvorada, tentou fazer uma conversão à esquerda para acessar a Ranufo Marques Leal e seguir no sentido São Paulo, mas perdeu o controle, subiu na calçada, passou próximo a um ponto de ônibus, onde havia algumas pessoas esperando o coletivo que faz o itinerário Três Lagoas Andradina, bateu contra o alambrado daquele parque de exposições e foi parar com parte do veículo dentro. Durante aquele momento, o motorista desse carro fugiu do local carregando um cooler. Dentro desse cooler, havia algumas bebidas alcoólicas. A polícia militar foi chamada e conseguiu localizar o homem tentando se esconder dentro de uma loja de departamentos na esquina. O mesmo foi revistado com ele e não foi encontrado nada de listo, além das latinhas de cerveja. E o mesmo fez o teste do bafômetro, a qual acusou ali de estar embriagado e foi dado voz de prisão por crime de trânsito. Dois casos de invasão, parecendo aí que foi combinado, Ana. Um, onde um ônibus, um veículo grande com capacidade de carregar pessoas, foi parar dentro de uma loja na área central. Por sorte, não era horário de atendimento. E o outro, esse carro que, por sorte, não atropelou as pessoas que estariam no ponto esperando o coletivo. E o que chamou a atenção, Ana, é que após esse carro ter batido nesse alambrado e o motorista do carro fugir do local, os usuários de entorpecentes que ficam geralmente ali na esquina da Ranufo com o Egídio pedindo dinheiro, foram até o carro e furtaram alguns produtos que haviam sido deixados dentro do carro por conta do motorista tentar fugir do local. Infelizmente, é o trânsito que chama a atenção por conta das suas cenas que causam, às vezes, indignação em outras, causam até estranhamento das situações que são trazidas a público, Ana. Pois é, Alfredo, e nós temos falado muito sobre o trânsito. Na semana passada, inclusive, nós falamos muito sobre essa questão aqui. Até quando nós vamos continuar noticiando casos assim, ocorrências assim? E pura imprudência, gente. Onde já se viu um negócio desse? A do carro, do ônibus, é claro que os veículos têm que ter vistoria, têm que andar com conduções. Ali o motorista, no caso, perdeu o controle, né? Não é culpa nem do motorista, mas aí, no caso, a empresa que tem que verificar o que aconteceu, enfim, se esses ônibus estão tendo a manutenção adequada ou não. Ontem, inclusive, eu conversei com o Claudinei, que é o proprietário da Rabone. Ele disse que estaria verificando o que houve, se foi falha no freio, enfim. O fato é que esses ônibus precisam ter uma vistoria. Não foi culpa do motorista nesse caso. Agora, nesse outro caso, motorista alcoolizado, alcoolizado, gente. Sabe que é proibido, por sorte que não matou ninguém, por sorte que não atropelou ninguém. E se atropela? E se deixa uma pessoa aleijada, né? Se mata uma pessoa. Olha a irresponsabilidade, gente. Até quando a gente vai continuar falando aqui desses casos de imprudência no trânsito? Por sorte que nesses dois casos não tivemos vítimas. E nos casos que tem vítimas? E nos casos que as pessoas ficam com sequelas? Que vão parar no hospital? Que morrem? Já tivemos 10 mortes no trânsito esse ano, gente. Não está brincadeira. O trânsito em Três Lagoas não está brincadeira. E eu já falei aqui que já passou da hora de tomarem providências. Medidas precisam ser adotadas. Um amplo estudo tem que ser feito. Se não, vai ser isso todos os dias. Todos os dias, acidentes de trânsito. Em alguns casos, as pessoas ficam com seus prejuízos. Cada um que arca com seus prejuízos por irresponsabilidade de uma pessoa. Em outros casos, as pessoas morrem, ficam com sequelas. Até quando? O que é preciso? Tem que ter mais campanhas educativas? Tem que ter mais fiscalização? É preciso melhorar a questão da trafegabilidade em Três Lagoas? 103 mil veículos, gente. 103 mil veículos cadastrados no DETRAN aqui em Três Lagoas. Fora a frota flutuante, que é estimada em mais 10 mil veículos. São muitos carros transitando diariamente pelas ruas da cidade. Eu falei aqui a semana passada, o trânsito em Três Lagoas não é mais aquele trânsito de 10, 20, 30 anos atrás. O trânsito cresceu, a frota cresceu muito e rapidamente. É quase um veículo por habitante. 103 mil veículos fora a flota flutuante. Chega em 110, 120 mil veículos para uma cidade com 141 mil habitantes. Está faltando o que para melhorar o trânsito, né? Claro que tem muitas situações que é a responsabilidade do condutor. É falta de consciência de quem está conduzindo, né? Sempre quando acontece acidente de trânsito é porque um ou outro não respeitou. Agora, dá para se melhorar isso? De que maneira? Precisa ser feito um estudo? Já falei aqui a semana passada, a gente respeita o trabalho do pessoal do departamento de trânsito. Será que não seria a hora de se investir na contratação de uma empresa para fazer um amplo estudo em engenheiros realmente de trânsito que entendem sobre essa questão da traficabilidade para verificar o que pode ser melhorado para o trânsito fluir melhor? Tem ruas, inclusive, tem horários de pico que você não consegue andar direito em Três Lagoas. Tem congestionamentos, tem vias aqui em Três Lagoas que é um caos. Não se precisa ter alternativas para essas vias? Um exemplo, Rua João Dantas Filgueiras. Gente, aquela rua já passou da hora de ser transformada em mão única. Uma rua estreita daquela que dá acesso para a UPA ali, a Rua Yamaguti Canquite, que dá acesso para a UPA. Uma rua estreita, ônibus circulando diariamente ali, que faz o transporte dos trabalhadores para a Suzano, para as indústrias de celulose. Ela é mão dupla, até quando? Não teria já que ter transformado uma outra rua, ter encontrado uma outra rua paralela ali para que a Yamaguti se transformasse em mão única? Antônio Estevão Leal, a mesma coisa. É outra via que está um caos. Não teria que ter uma outra rua paralela já para que a Antônio Estevão Leal fosse mão única? Então o que está faltando para essas mudanças? Antes alegava porque as vias não eram pavimentadas. Hoje essas ruas estão pavimentadas paralelas a essas ruas. Então nesse sentido que eu digo, não está faltando isso? Um amplo estudo mesmo de quem entenda do assunto? Daqui a pouco, inclusive, nós vamos conversar ao vivo com o vereador Adriano César Rodrigues, o sargento Rodrigues, para a gente falar justamente sobre essa questão do trânsito, dos radares aqui em Três Lagoas também. Obrigada, viu, Alfredo, pela tua participação. Sete horas e sete minutos agora, sete, sete. A gente segue ainda falando sobre essa questão do transporte público, porque não é de hoje que o serviço de transporte público em Três Lagoas é alvo de reclamações. Há anos, os moradores reclamam do serviço. O assunto, inclusive, foi tema de debate na sessão de ontem da Câmara Municipal. O transporte público em Três Lagoas sempre foi alvo de reclamações de passageiros, principalmente pela falta de informações sobre horários dos ônibus, ausência de pontos cobertos e tempo excessivo de espera entre as linhas. Por outro lado, as empresas que anteriormente operavam o serviço justificam baixa demanda, alegando que a população de Três Lagoas não tem o hábito de utilizar o transporte coletivo. O vereador Alemão Talvão usou a tribuna da sessão para falar sobre a situação do transporte público. Veja só, nós temos, como eu disse, uma população em Três Lagoas que nem toda ela dispõe de veículo. Não é todo mundo que tem uma moto ou um carro para se locomover. E eu tinha questionado anteriormente o porquê que a empresa concessionária do serviço público de transporte coletivo não realiza o transporte aos domingos e feriados. Ora, a população, eu entendo que se tiver à disposição esse serviço, poderá usar para visitar seus familiares, inclusive ir até o shopping ou uma área mais distante, aqueles que não dispõem de veículo. E recebi a informação de que não havia solicitação por parte da Secretaria para que não haveria demanda para colocar a circulação de ônibus aos domingos. Mas eu disse que se esse transporte estiver disponível, a população vai usar sim. E aí a empresa concessionária Rabone nos informou dessa maneira. A partir do próximo ano, Três Lagoas terá uma nova empresa responsável pelo serviço de transporte público. A empresa Viação Corumbá, com sede em Corumbá, ela venceu a licitação pelo valor de 74 milhões de reais para operar o serviço em Três Lagoas pelo prazo de 15 anos. E eu espero que essa empresa que venceu a licitação venha ofertar ônibus aí com uma frota renovada, inclusive com ar-condicionado, a exemplo do que houve agora cedo, um acidente em Três Lagoas, onde um ônibus em condições visivelmente precárias, né, por falta de freio, ora, como um ônibus desse, então, trafegava em condições com a mecânica inadequada, causando um acidente que poderia ter causado vítimas, né. Então, esse foi a minha fala, porque não é possível, né, uma cidade do porte de Três Lagoas, nós temos que ter uma empresa que preste um serviço de qualidade à população. Ela merece. Durante o prazo de concessão, a empresa Viação, cidade de Corumbá, deverá investir R$ 9 milhões na modernização da frota e em novos equipamentos, uma medida que visa melhorar a qualidade do transporte local. Entre as metas da nova operadora estão a inclusão de sistemas de monitoramento por câmaras nos veículos, o que vai garantir maior segurança aos passageiros e contribuir para reduzir casos de vandalismo. O contrato também estabelece a adoção de um sistema de bilhetagem eletrônica para facilitar o controle do uso do transporte. Esse sistema contará com equipamentos instalados, tanto em veículos quanto em pontos de operação, permitindo uma gestão mais eficaz e transparente do serviço. É, a gente espera que com essa empresa, né, que vai assumir o transporte público em Três Lagoas, mas o serviço possa ser melhorado, né? Porque, infelizmente, há anos... A mesma desculpa, ah, porque as pessoas não têm o hábito de utilizar o transporte público, por outro lado, os passageiros reclamam que não sabem os horários, precisa ter um transporte público eficiente, que realmente funcione, que tenha mais horários, que tenham pontos cobertos, que tenham ônibus em condições dignas das pessoas estarem utilizando, com ar-condicionado, e ser mais ágil, mais rápido. Assim, as pessoas passam a utilizar o transporte público. E é preciso, porque se tem um transporte público que funciona contento, né, certinho, vai reduzir muito o número de veículos nas ruas. Essa é a ideia do transporte público, né? Retirar um pouco esse movimento, esse número de veículos das ruas da cidade. A gente espera que o serviço, a partir do ano que vem, com essa nova empresa, possa funcionar como os passageiros merecem. 7h12, intervalinho, a gente já volta com mais informações. RCN Notícias Existe uma construtora que já realizou o sonho de milhares de pessoas, com condomínios e residenciais pelo estado de São Paulo e região. Com 25 anos de história, a LRG Construtora faz parte das 100 maiores construtoras do Brasil. Todos os nossos empreendimentos têm como foco oferecer segurança e qualidade de vida a todas as famílias. O seu sonho da casa própria pode ser realizado com a LRG. Conheça o recibo de depósito cooperativo do Cicobi MetalCred. Investimento com oportunidade única para quem busca segurança e rentabilidade, onde você pode ter retornos de até 115% do CDI. Investindo no RDC, além de ver o seu dinheiro render mais, você também participa da promoção Casa dos Sonhos, concorrendo a uma casa mobiliada. Entre em contato pelo 3521 0789 ou visite a agência na rua Dr. Munir Tomé, 764, para saber mais. Cicobi MetalCred é mais que uma escolha financeira. Quem tem mais experiência sabe o que faz e faz melhor. Há 12 anos, a Madeforros oferece o que há de mais moderno em forros, divisórias, drywall, além de boxes para banheiros, vidros, persianas e pisos laminados. Vendedores especializados nas melhores soluções para seus projetos. Solicite seu orçamento sem compromisso pelo WhatsApp. 984-424-443. Rua Irmã Rosita 59, Vila Aro, ao lado da Made Minas. Madeforro, valorizando seu ambiente. Chegou em Três Lagoas um novo conceito de cartão de saúde. O cartão auxiliadores do bem. Seu novo cartão de descontos com valor mensal para toda a família. Ele conta com toda a estrutura do Hospital Auxiliadora. Descontos em consultas médicas, exames de imagem, laboratório, procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações de enfermaria, UTI e parcerias em serviços e produtos para toda a família. Atendimento 24 horas, todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo telefone 21 05-3501 ou WhatsApp 21 05-3500. Agora são 7 horas e 14 minutos. 7 e 14. Muito bom dia. Muito obrigada pela tua audiência, pela tua companhia. Para você que está acompanhando o RCN Notícias pela TVC, pela Rádio Cultura FM ou através das nossas redes sociais, um ótimo dia para você e muito obrigada pela audiência. Eu quero agradecer aqui a audiência dos nossos internautas. A Lúcia Rosa já mandou recadinho para a gente. O Ari Costa também na sintonia. Ele diz, olha que tempinho gostoso. Está gostoso mesmo. Fresquinho, né, Ari? O Hortiago Saron também na sintonia. O Marco Souza também. Ele diz que maravilha. Saudade da minha terra. Professora Gedalva Tenório também na sintonia. Muito obrigada a todos vocês, Fernando. 7 e 15, Ana, Cristina. Deixa eu agradecer também a audiência do pessoal que está aqui na nossa fanpage, no facebook.com.br. cultura.tvc. facebook.com.br. jpnews.ms. A gente agradece mesmo o carinho da sua audiência. No nosso WhatsApp 99840163, o Cícero mandou a seguinte mensagem. Bom dia, Ana. Esses coletivos, eles passam aqui na frente da minha casa, na rua Bernardino Mendes, no Ipacaraí, numa velocidade que dá medo. É, Cícero. Realmente, pessoal, acho que quando fica com poucos passageiros ou sozinho, né, aí dá uma acelerada. Estou vendo a hora de passar em cima de alunos que estudam no João Dantas Filgueiras, porque aqui nem quebra-molas tem. Pois é, a coisa está feia aí, né, Cícero? Bom dia, Ana. Bom dia, Fernando. Cadê o Totó? O Totó, ele teve um pequeno probleminha de saúde, tá bom? Com pedras na vesícula. Semana que vem, Totó já está de volta aqui no Recendo Notícias, tá bom? É, Fernandão, que inveja dessa barba, hein, rapaz? É, realmente, a gente sempre faz a barba, né, para deixar, assim, o rosto mais jovial. A Isabel está com a gente também. Enfim, muitos ouvintes participando aqui, ouvintes, internautas, espectadores participando através do nosso WhatsApp, Ana. Muito obrigada a todos. E aqui, através do Facebook da Cultura e da TVC, mais recadinhos. A professora Gedalva Tenoro, né, ela diz, bom dia, que venha um dia cheio de notícias boas, novidades que alegram o dia. Querida Ana Cristina, obrigada, querida professora. A Célia de Fátima Rodrigues também, na audiência, né, ela diz, bom dia, tudo bem com você, que Deus te abençoe sempre, o seu trabalho, minha linda, que Deus ilumine o seu dia. Obrigada, Célia de Fátima Rodrigues, a Rosa Batista também, na audiência, o Francisco Bandeira Carvalho também, na sintonia, o Sérgio Rodrigues também, na audiência, a Célia de Fátima Rodrigues também, muito obrigada, viu, Selma? O Cícero Flamenguista também, o Vanderlei Duarte, o Josiere Ferreira diz, bom dia, moro aqui em Londres, e estes cigarros são vendidos aqui como se fosse água, né, vemos jovens de 10 anos de idade comprando e fumando em qualquer lugar, aqui isso é natural, é uma pena, né, vemos tantos jovens destruindo suas vidas cedo, agora em pouco a gente falou sobre essa questão do cigarro eletrônico, ontem teve operação, a vigilância sanitária prendeu vários cigarros eletrônicos aqui em Três Lagos, que é proibido, viu, gente? A Lucivânia Rodrigues também na audiência, a Rosana Magalhães, Thelma Brum também na sintonia, Margarete Lopes, a todos vocês, muito obrigada, Margarete diz que o trânsito em Três Lagos está gritante por conta dos irresponsáveis, a Thelma Brum diz, olha Ana, a quantidade de motoristas irresponsáveis está ultrapassando o limite, esses motoristas deveriam perder suas carteiras de habilitação, tá difícil, né? Complicada, a Thelma diz ainda, falarem mão única, você tem aquela rua que vira no estádio da Adem, né? Pela pavimentação nova para a polícia militar que é estreita, deveria também ser verificada. As pessoas comentando muito sobre a questão do trânsito aqui em Três Lagos e daqui a pouquinho a gente vai conversar ao vivo com o vereador Adriano César Rodrigues, que vai falar um pouco mais sobre essa questão do trânsito, inclusive dos radares eletrônicos. Sete horas e dezoito minutos agora, sete e dezoito, hoje nós iremos conhecer, gente, uma mulher de fibra e dedicação. Ela trabalhou em uma única empresa em toda a sua vida e comemora os cinquenta anos de trabalho. A reportagem do Israel Espíndola. Ivete Barbosa Gobeira da Silva celebrou uma data muito marcante na vida dela. Neste 12 de novembro, ela comemorou cinquenta anos de trabalho prestado na loja Pernambucanas de Três Lagoas. Ela foi homenageada pelos amigos da empresa e na Praça Ramstabit ela foi recebida com música da banda marcial Cristo Redentor. Foram cinco décadas de dedicação a uma única empresa. Na sua simplicidade e com muito carisma, ela lembrou que nem viu o tempo passar e que foi a necessidade do emprego que ela agarrou a oportunidade que teve na loja de vestuários. Dizer para vocês, estava iniciando a minha vida com dezoito anos e a Pernambucana me recebeu de portas abertas assim e eu fui acreditando que eu precisava de trabalhar mesmo e quando eu vi passaram cinquenta anos. Simplesmente assim, eu estou aqui agradecendo todo mundo que essa emoção que vocês fazem eu passar, eu estou muito emocionada, muito, muito. Porque não é todo dia, hoje alguém me fez eu prestar atenção que é cinquenta anos, é meio século, né? Então é muito, né gente? É muito mesmo, né? Tem gente daqui, quase ninguém tinha nem nascido ainda, eu já estava aqui, então quer dizer, mas eu não envelheci não, tá? Só cheguei lá na idade. Era 12 de novembro de 1974, quando a Ivete, de apenas dezoito anos, adentrou a porta das pernambucanas para dar início a sua carreira profissional. Nessas cinco décadas, mudaram prefeitos, governadores, presidentes, até planos econômicos. E ela se manteve intacta e firme, com um sorriso no rosto, atendendo a população de Três Lagoas. Com um sorriso no rosto e simpatia, Dona Ivete conquista até hoje seus clientes, independente ou não dos problemas externos. Olha, você disse tudo, é difícil mesmo, mas uma coisa é você, não é só atender gente, é entender gente. Quando você vê, vai passando, porque as pessoas às vezes dizem que o problema é da casa dele, mas ele chega na minha frente, eu faço com tudo que isso caia por terra, você entendeu? Os problemas que ele tem lá, ou eu divido com ele, ou eu soluciono algum problema para ele, mas faço ele sair daqui feliz. Isso é importante. E sorrindo, como você sempre fala, porque o sorriso é tudo, o trabalho é tudo, você entendeu? O trabalho te devolve tudo que o ser humano precisa, trabalhando, ele é devolvido a ele mesmo. O Brasil mudou muito nesses 50 anos, já teve vários planos econômicos, passou por diversas crises. Três Lagoas, houve uma explosão demográfica e Dona Ivete se manteve firme e confiante na empresa, mesmo diante de tantas dificuldades, a vendedora se tornou um símbolo de perseverança, cumplicidade com a empresa onde iniciou sua carreira profissional. Meu querido, eu aprendi nesses anos que eu gosto, todo mundo vai saber quantos anos eu tenho, porque eu entrei com 18, estou fazendo 50 hoje, né? Eu acho que eu sou uma pessoa que eu vou adequando a situação do país, do comércio, sabe? Assim, eu fui buscando um pouquinho de cada um, aprendendo, buscando aqui e ali, para chegar onde eu cheguei, porque é fácil mesmo, não é fácil. Mas eu vejo que eu consegui, eu até agradeço a Deus por isso, eu consegui, eu não vi, eu consegui, eu fui tentando e cheguei lá. Para a empresa onde a mulher se dedicou nesses últimos 50 anos, ela é o exemplo de profissionalismo e merece todas as homenagens da rede. Como explicou o gerente da loja Pernambucanas, Luiz Aparecido. A Pernambucanas agradece muito a Ivete pela contribuição nesses 50 anos e a gente sabe que não é fácil hoje um colaborador trabalhar na mesma empresa por 50 anos, fazendo o trabalho que ela faz, né? Sendo vendedora, atendendo clientes. Então, assim, a gente adora o jeito dela, essa jovialidade, essa energia que ela passa para a equipe e também para os nossos clientes. Hoje tem publicação nas redes sociais internas da empresa e a gente já fez também internamente a nossa comemoração com ela. Diante de uma realidade onde o comércio cada vez mais precisa de mão de obra qualificada, ainda na área de vendas, a história da Dona Ivete Barbosa se torna um exemplo. Como pontua o gerente Ivan Murge, do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, o SENAC. Primeira vez que eu vejo uma pessoa durante muitos anos continuar trabalhando. Ela já tinha condição de estar aposentada e muito ao contrário do que a tendência geralmente encaminha, ela preferiu ficar trabalhando. Então, realmente é um ícone, é uma pessoa que demonstra força. Como eu disse, empoderamento feminino, né? Uma mulher que começou aos 8 anos trabalhando, já tem 50 anos de casa e se está na empresa há 50 anos, muita coisa ela vem entregando no decorrer desse tempo. Porque se ela não estivesse produzindo o suficiente, com certeza não estaria mais na empresa e teria passado por muitas outras, né? E ela não. Ela é realmente a pessoa que representa o profissional do comércio, uma pessoa enganjada que busca sempre o melhor para si, para a sua vida e principalmente para a sua família. Todas as comemorações foram organizadas pelo Sindicato dos Empregados no Comércio, onde a dona Ivete Barbosa se tornou referência de resiliência e soube se adaptar às oscilações econômicas que o país e o município enfrentou. Na carteira de trabalho da dona Ivete tem apenas o registro da lojas pernambucanas se tornando referência para toda Três Lagoas. Para nós ela passa a ser um exemplo, né? Não só para Três Lagoas, acho que para o estado e para o país. Uma pessoa dedicar 50 anos a uma profissão que não é fácil, né? Que ser vendedor hoje não é fácil, né? E 50 anos, você já pensou quantos planos econômicos entrou, mudou, quantos presidentes da república entrou, mudou, quantos gerentes passaram na vida dela nessa loja e os 50 anos, né? Ela, graças ao trabalho dela, ao amor que ela tem pelas pessoas, ela continuou. Sobre o futuro, dona Ivete promete continuar no atendimento ao cliente. Eu acho assim que eu falo para todo mundo, se a vida me parar, parou, mas eu não vou parar ela, entendeu? Eu não vou parar a vida, se ela me parar, parou, fazer o que? Mas se não, eu não vou parar ela. Agora são 7 horas e 25 minutos, 7h25 e conforme anunciado, agora nós estamos recebendo aqui no nosso estúdio o vereador Adriano César Rodrigues, o sargento Rodrigues, para a gente falar um pouquinho sobre o trânsito, porque ontem teve sessão, um dos assuntos debatidos durante a sessão foi essa questão do trânsito aqui em Três Lagoas, né? O vereador inclusive usou a tribuna da Câmara para cobrar aí que a partir do próximo ano Três Lagoas possa ter uma secretaria ou um departamento, mas com autonomia, né? Que os vereadores possam fazer os encaminhamentos em relação ao trânsito direto aí para a pessoa responsável pelo trânsito. Vereador, bom dia, seja bem-vindo e como que o senhor analisa a questão do trânsito? A gente acabou de falar bastante sobre esse assunto agora, muita gente reclamando, muitos acidentes de trânsito e qual é a sua análise? Seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Ana, bom dia a toda a querida população traslagoense que nos acompanha, né? Pela cultura ou pela TVC ou pelas redes sociais. É um prazer muito grande estar aqui novamente, batendo um papo e levando informação. Bom, Ana, como eu avalio o trânsito é como a população está avaliando. Está horrível. Um, por parte, muito das vezes por parte de falta de consciência da nossa população e outra por parte de investimentos corretos por parte da nossa administração também. Então, nós temos que avançar muito na questão do trânsito. Eu estou muito preocupado. A gente vê acidente diariamente, muitas das vezes com vítima. A gente vê novamente a invasão de caminhões pesado pela área central, pelo quadrante que é proibido o tráfego de caminhão. Então, nós precisamos novamente tomar providências com urgência. Você sabe que teve um acidente de grande repercussão do caminhão da Coca-Cola quando passou naquela colaboradora ali na área central daquela empresa do Gigantão e a moça faleceu. Causou uma grande repercussão. Muitas coisas foram tomadas naquela época, mas, como se diz, no Brasil, a questão do tempo, tudo vai caindo no comodismo de novo. E hoje nós estamos com um trânsito violento e nós temos que fazer investimentos e melhorias com urgência. Exato. Vereador, ontem o senhor até falou de uma rua que dá acesso ali pra Lagoa, que passa em frente de Cuca Fresca, né? Eles fizeram alteração naquela rua e em outras ruas da cidade, mas o senhor também não concorda com as alterações que foram feitas? Não, não concordo, não concordo de forma nenhuma. Nós temos uma pessoa que faz sinalização e eu sempre elogio e parabenizo ele, que é o nosso grande amigo Ari, mas a gente sabe que ele não é uma pessoa especializada em trânsito, né? Ele faz sinalização, tem um conhecimento básico, sim, sobre a questão de trânsito, mas nós precisamos ter pessoas que realmente tenham um estudo técnico, um engenheiro de tráfego, alguém que realmente faça decisões que traga benefício pra população e não transtorno, como está aquele cruzamento que todo dia, o professor Reinaldo mora naquela esquina, me procurou e eu também acompanho ali, todo dia tem acidente, a maioria das vezes com vítima, ali naquela rua que desce em frente de Cuca Fresca. Quem sobe Lagoa Maior, sentido centro, ele chega ali, ele cruza pra esquerda, sentido da Secretaria de Educação, avançando praticamente à frente de quem vem descendo. Só que realmente quem tá descendo tem que parar, é totalmente confusa aquela sinalização e todo dia ocorre acidente, então alguma coisa tem que ser feita, então a gente vem cobrando, vem pedindo, outras questões, algumas ruas que eles deixam 5, 6 quarteirão preferencial e de repente colocam um par no meio do caminho e eu já contestei, falam, ah, mas nós fazemos isso pra reduzir a velocidade da via, colocam um retorno de velocidade, não pode mudar a preferencial de uma hora pra outra. Até quem é de Três Lagoas confunde, imagina quem é de fora, ocorre acidente constantemente nessa situação e outros gargalos que temos aí que temos que resolver. Como um departamento de trânsito é subordinado à Secretaria de Infraestrutura. Grande transtorno, Ana. Você leva uma demanda, você tem que fazer ofício pro Secretário de Infraestrutura Osmar, pra depois ele despachar pro Departamento Municipal de Trânsito. É uma coisa que não precisaria. Você tem que ter um departamento de trânsito, quando eu falei com o Cassiano, você acompanhou a sessão, falei, futuro prefeito, se o senhor não for criar uma Secretaria de Trânsito, mas que coloque um departamento de trânsito independente, subordinado direto ao Executivo. Pra quê? Pra facilitarmos essa comunicação, pra nós termos acesso direto ao Departamento de Trânsito. Então nós temos que ter pessoas técnicas, pessoas que realmente conheçam de trânsito, pessoas que vai desenrolar o trânsito de Três Lagoas e com total confiança do Executivo. Nós não podemos, às vezes, o prefeito tem que decidir qual é a rua que vira mão única ou não. Com todo respeito, o prefeito não tem esse conhecimento. Ele não é agente de trânsito. Se eu sou policial militar, agente de trânsito e não tem esse conhecimento profundo, tem a humildade de falar, temos pessoas que faz faculdade, que é o tal de um engenheiro de trânsito, pessoas com conhecimento profundo sobre a questão de trânsito. Então nós temos que ter pessoas que realmente conheçam e pessoas que tenham a confiança do prefeito pra realmente trazer uma política de melhorar o trânsito de Três Lagoas. Porque, enquanto isso, estamos assistindo. Três Lagoas, todo dia. Três Lagoense, ferimento constantemente, quando não, perde a vida. Exatamente, vereador. É o que eu falei agora em a pouco, está coberto de razão. Alguma coisa tem que ser feita pra melhorar o trânsito. Nós chegamos a uma cidade, a uma frota de 103 mil veículos. É um trânsito que está muito cheio mesmo, muito movimentado. Algumas ruas, por exemplo, Yamaguti-Cankiti, Mão Única, Antônio Estevão Leal. Então tem que se verificar a possibilidade de transformar algumas... Na verdade, Mão Dupla, essas ruas são. Transformar essas ruas em Mão Única, né? Porque fica complicado ruas estreitas sendo Mão Dupla, né? É igual ali a João Marques, que dá acesso ao condomínio Quarta Lagoa e também a Paurias Ribeiro, saindo ali de frente a choperia Miller e você sabe que sobe reto. Ali é um tráfico intenso, é uma rua estreita e eu não sei o porquê até hoje não virou Mão Única. Bem fácil, ela sobe e a de lá desce. Então, assim, eu não entendo. Eu já pedi várias vezes pro Flávio. Ali também uma demanda enorme, um movimento, muito acidente e não conseguimos entender o porquê não tem essas questões, não desenrolam em nosso município. Enquanto isso, volto a dizer, a gente vê os selagoenses sofrendo acidente diariamente, muitas das vezes com vítima e muitas das vezes perdendo a vida. Então nós temos que ter a responsabilidade, eu tenho certeza que o doutor Cassiano também está acompanhando isso e ter essa sensibilidade de termos pessoas realmente profissionais. Não estou falando, Ana, que os que estão lá não estão, não são profissionais, como tem lá o grande Flávio Tomé. Mas às vezes está faltando autonomia e confiabilidade. Porque se o Flávio está lá e ele fosse meu diretor, se eu fosse prefeito, eu falava, Flávio, faça as melhorias pro trânsito. Se você conhece, tem conhecimento, faça suas melhorias. Julgar necessário. Eu como prefeito, eu não tenho que decidir a mão, a rua que vai se tornar mão única ou mão dupla. Tem que ter uma pessoa de confiabilidade que entenda de trânsito e tem autonomia para fazer. Então eu não estou falando que os que estão lá não têm esse conhecimento. Eu estou falando que tem que ter autonomia. Quem estiver lá ou quem for colocado lá tem que ter autonomia para realmente fazer os procedimentos que têm que ser feitos para melhorar o trânsito de Três Lagoas. Porque o que nós estamos vendo aí é lamentável que a população está vendo diariamente. É acidente em cima de acidente, é um desrespeito. Então assim, desrespeito com a vida e nós precisamos aí, principalmente eu na Câmara Municipal, como representante da população, não posso assistir, ser calado e não tomar providência. Exato. Vereador, o senhor falou ontem, inclusive, sobre a questão dos radares eletrônicos. É uma outra coisa que as pessoas têm questionado muito. Esses radares são eficazes? Vão resolver os problemas? Estão bem sinalizados? O senhor esteve falando ontem, o senhor defende a retirada desses equipamentos? Eu não defendo a retirada. Eu defendo que eles têm que ser melhorados. Eu até apoiei quando foi criar esses radares em pontos estratégicos, mas não da forma que foi. Porque da forma que foi é uma pegadinha para multar a população. E você quer ver a população revoltada, Ana? Vai ser daqui 15, 20 dias. Agora começar a chegar as primeiras notificações de muitas. Porque muitas pessoas estão tomando muitas multas. Por quê? Não é por abuso. É porque os radares não estão bem sinalizados. O que eu cobrei e o que eu pedi era realmente radar que vem de encontro com as necessidades da população, com o display digital. Quando você passa no radar, como está em frente à Universidade Federal, você está ferindo a velocidade que você passou. E além de tudo, Ana, a noite ele fica piscando, ele fica te alertando que ali tem um radar. Então esse radar, ele surge o efeito que é necessário e o que a gente espera de um radar. É que realmente a população reduz a velocidade naquele local. E não que fica gerando multa. Desagosto a capital mundial da celulose. Uma arrecadação de 1 bilhão e 400 milhões. Ano. Nós precisamos arrecadar através de multa de trânsito para os cofres públicos? Então os radares que foram instalados, com todo o respeito, eu respeito a decisão da administração, de quem fez esse convênio, um convênio com o Estado, de instalar esse radar. Mas sem o display digital e sem a sinalização necessária, está gerando multa e muita multa, Ana. Porque 40 por hora é uma velocidade, como eu falei ontem lá na Câmara, de cortejo fúnebre. Então você vem ali, às vezes conversando com um amigo, às vezes ouvindo uma notícia no rádio, você não deixa de estar distraído no trânsito. Mas quando você vê, você já passou por ele a 47, 48 por hora, 45 por hora, que é uma velocidade baixa e você foi notificado. Principalmente aquele radar que tem ali no Círculo da Lagoa, quando você vem sentido até OT, sentido centro, que passa ali em frente à clínica do Dr. Bruno. Aquele radar fica logo depois da curva. Então se você vem ali, tem as placas, ah, 40 por hora, 40 por hora, 40 por hora, é a velocidade da via. Mas se você vê a 48, 47, você está notificado. É muito baixa essa velocidade. Capitão Link-Mancine, onde você falar de trafegar na Capitão Link-Mancine é 40 por hora. pelo menos 50, 60 por hora. Aí você quer reduzir alguns pontos pra 40? Eu até concordo, mas que tem uma sinalização que realmente alerta a população. Que ali tem um radar. Como... Você acha que essas sinalizações que foram colocadas aí não alertam? Alerta muito pouco, Ana. Alerta muito pouco. Igual eu disse pra você, em alguns pontos ainda você consegue perceber a presença do radar. Outros não. O correto, display digital. Você saber a... Tipo a lombada eletrônica mesmo. Exato. Igual tinha. Você mesmo afere a velocidade que você passou. Agora, sem dizer a contestação. Porque às vezes eu vou falar, eu passei no meu velocímetro e estava a 40. Agora o velocímetro do carro, você sabe que ele tem uma diferença. Principalmente se não for digital. Pode ser que você passou a 40, mas o radar reconheceu que você passou a 45 por hora. Tá notificado. Então você não tem a ferição da velocidade que você passou. Então eu defendo não a retirada dos radares nesses pontos estratégicos. Porque pra mim o correto era a lombada. Eu já fui até criticado na câmara porque eu sou a favor de colocar a lombada do retorno de velocidade. Principalmente em pontos estratégicos. Principalmente nos bairros, pra levar mais segurança. Mas o que eu defendo é colocar o display digital nesses radares e com uma luz de alerta, uma luz amarela, uma luz que fica piscando. Como tem em frente à Universidade Federal. Vai lá e copia aquele modelo da Universidade Federal. Eu tenho certeza que ele vai surgir o efeito esperado. Que não é gerar multa, mas sim trazer segurança e a pessoa passar na velocidade permitida naquele radar. E o senhor acha que isso é possível? A substituição desses radares? Vocês pretendem entrar em contato com o Detran? Porque o Detran que é responsável, né? Eu acredito que sim. É uma questão de adaptação. Eu acredito que sim. Agora, se não for, aí cabe ao prefeito atual e o futuro prefeito julgar se esses radares realmente estão trazendo o que ele deveria trazer, que era a finalidade que ele deveria trazer, que é realmente reduzir a velocidade em alguns cruzamentos e alguns pontos, ou está sendo uma fábrica de multa pra penalizar mais ainda a população que paga tanto imposto, paga tantas coisas e mais agora esses radars. Que nem você desce lá pro bairro Jupiá. Ali já tem os redutores de velocidade, tem as lombadas naquelas curvas ali perto da Margil, colocaram lá. Agora, se tivesse colocado um lá bem sinalizado, igual eu disse, com display digital, com certeza a gente não é contra, porque ele é uma ferramenta a mais pra pessoa reduzir a velocidade. Mas desde que seja bem sinalizado, informando como se fosse, como você bem informou, como se fosse aquelas lombadas eletrônicas que tinha no município. Sabe por que retirou as lombadas eletrônicas, Ana? Por quê? Porque quando faz convênio com essas empresas, quando faz convênio com o Estado, essas empresas, principalmente que muitas das vezes são terceirizadas, eles querem arrecadar. E se não gerar multa, eles não arrecadam. Por isso que aquelas lombadas eletrônicas acabaram com elas, porque não gerava multa. Então as empresas não têm interesse de colocar onde não gera. É pura verdade, é igual esse radar. Sabe por que tem convênio? Com certeza é convênio não só com o Detran, mas com certeza tem uma empresa terceirizada de prestação de serviço? Porque esses dessa forma que foi colocado vai gerar muita arrecadação. E a empresa que coloca isso aí, eles querem realmente que gerem multa, porque senão eles não ganham. E eu tenho certeza que dessa... Eu não estou afirmando, mas eu tenho quase certeza que é dessa forma esses radares que foram colocados, porque esses vão gerar muito dinheiro para as empresas. Então é lamentável. Eu vou fazer um documento e vou tomar todas as providências. Da forma que está, eu peço a suspensão imediata, até que eles julguem uma forma de colocar o display digital. Aí você pode ter certeza, Ana, que é mais fácil eles tirar o radar. Porque um radar realmente que não gera multa, quem está prestando serviço não tem interesse. É mais fácil eles tirar... Exatamente, não dá lucro. Então é mais fácil eles tirarem esse radar e do que eles colocarem o display digital e realmente tem uma ferramenta que vai reduzir a velocidade, mas não vai gerar multa. Aí eles não têm interesse. Pois é, a gente tem recebido muitas reclamações justamente disso. As pessoas alegando que quando já viram, já passaram lá. Às vezes 40 e pouquinho, 42, 45... Parece que tem uma tolerância de 10%, 44. Então 45 está multado, mas é muito baixo o ano, 45 por hora. Então assim, eu fico observando essa situação e lamentando. Eu fico até com tristeza de ver. Só que eu disse ontem lá na tribuna. Você vai ver, vai começar a chegar enxurrado de notificação e a população desaguar lá nos nossos braços chorando e pedindo por ajuda. Porque você sabe que essas notificações não são baratas e sem dizer que penaliza com um ponto na carteira. Exatamente. Os vereadores já se preparem. Se preparem. Se preparem porque a José R. Ferreira está dizendo sobre essa questão dos acidentes de trânsito, que ele diz que precisa se adequar aos infratores. Muitas pessoas realmente tomando multa. É preciso haver conscientização. Ele diz que 40 por hora dentro da cidade é uma velocidade alta. É a opinião do José R. Até uma... Bruno diz, olha, eu vou dizer, sargento, é... Tire e põe, né? Um exemplo. Na frente da escola Maria Eulália Vieira, que já foram colocados vários quebra-molas ali, radar. E até hoje não tem nenhum redutor de velocidade em frente à escola Maria Eulália Vieira, ali na Capitão Olinto Mancini, né? O Afonso Campos também diz, Ana, na Esplanada da Nobre, próxima feira, após ser asfaltado, ficou muito estreita, né? Em todo o percurso dela. Não passa veículo. É um grande fluxo. Já tem vários acidentes ali acontecendo. A Yara Brandão diz, bom dia, Ana. Na rua Urias Ribeiro também precisa ser verificada. São muitos acidentes acontecendo ali, que a antiga boiadeira é o que o senhor falou. Aquela rua ali também está problemática, né? Tem uma nota de áudio aqui também, né? Vamos ouvir? E contra o coletivo, eu falei assim, que o povo reclama também. Fernando, eu mandei assim. Aproveitando que o sargento Rodrigo está aí, quero que ele dá uma olhadinha na escola Hot Higna, como ali é impossível você ir levar os nossos filhos para a escola. É impossível, tá? E contra o coletivo, eu falei assim, que o povo reclama também porque gosta de reclamar. Porque aqui no meu bairro, o passo, o coletivo fica vazinho. Dá a volta e volta vazinho. Dá a volta e volta vazinho. Também sobre essa questão do transporte público que a gente falou. Então, na verdade, a gente vê que é uma série de questões, de reclamações, indicações, melhorias envolvendo a questão do trânsito. Que vai desde o transporte público até a questão dos acidentes de trânsito. É o que eu falei. O transporte público não funciona direito, as pessoas acabam tendo que circular com seus veículos próprios. Então, tem que ter algo realmente para melhorar o trânsito de um modo geral, inclusive transporte público. Ah, com certeza. Ana, só pegando um ganchinho, quero mandar um abraço, que mandou uma mensagem que o nosso vereador eleito agora, o Fernando Jurado, está acompanhando o seu programa, sempre acompanha, está na escuta. E também mandar um abraço a todos aqui, que recebi dezenas de mensagens que não vou conseguir agradecer a audiência de todos acompanhando o nosso bate-papo aqui. Mas como essa senhora falou sobre o transporte público, eu vou até pegar um gancho do que ela falou e dizer para ela o seguinte, 3 Agosto não tem muito hábito de usar transporte público. Por que também? Porque você não tem um ponto de ônibus adequado, você não tem uma placa informando o horário que o ônibus passa. Agora eu pergunto, como você vai parar lá num pauzinho azul, num sol de 40 graus em 3 Agosto, aguardando, só Deus sabe a hora que aquele ônibus passa. Se nós tivéssemos ponto de ônibus com a informação, olha, 12h30, 13h30, 14h30, 15h30, em ponto, ou com aqueles atrasos tolerantes de 5 minutinhos, 3 minutinhos, o ônibus está passando, de repente começaríamos a mudar a cultura da população e usar o transporte público. Mas da forma que está, Ana, você vai ficar lá num sol escaldante. Chuva ou sol. Chuva ou sol, com aquele pauzinho azul. Não tem uma cobertura, não tem nada. Aguardando o quê? E quando? Então, às vezes, isso aí também é o problema dos ônibus estar circulando vazio em nosso município e nós não conseguirmos ter essa cultura da população usar o transporte público. E agora a questão da Urias Ribeiro e outras vias, como cita aí, nós temos que buscar melhorias, sim, com o redutor de velocidade, com ferramentas. Eu respeito a opiniões contrárias sobre o 40 por hora. Eu não estou falando que 40 por hora é uma velocidade baixa. Eu não estou falando isso. Eu estou falando que os pontos que limitam a 40 por hora, eles têm que estar mais sinalizados, principalmente onde tem um radar. Porque se você estiver utilizando aquela via e muitas das vezes você passa 47, 48 por hora, você vai ser multado. E quem é condutor de veículo como eu sou sabe que 45, 47 por hora, principalmente nas avenidas, não é velocidade alta. Sim, 80, 90, 100 por hora é uma velocidade altíssima para essas avenidas. Mas você trafegar ali a 50 por hora, 55 por hora, principalmente na Capitão de Mancina e outras vias arteriais, não é velocidade alta. Quem é condutor sabe disso. Mas respeito a opiniões contrárias. Então, o que eu estou pedindo é o display digital nos radares. Ali onde fica ali piscando uma luz laranja para estar informando melhor onde estão os pontos de radar para a nossa população. Realmente, ter a finalidade do radar. Você passar em velocidade baixa, num cruzamento ou naquele ponto da via. Agora, não estar ali para realmente gerar multa. Então, é lamentável essas questões. Então, eu vou estar ali lutando, cobrando, pedindo para que alguma coisa seja feita. Por quê? Se eu estou aqui hoje, ano, você abriu esse espaço, é porque eu não estou aqui à toa. Não está doendo no meu lombo. Está doendo no lombo da maioria da população e muitos da população que nos procurou. E eu represento eles. E eu sou a voz deles. Então, se a maioria está pedindo, está pedindo para o socorro e está entendendo que está errado, eu tenho que falar. Como eu falei sobre a questão daquela lei que fala sobre a questão de vocês terem a obrigatoriedade de emprestar socorro para animal atropelado em via pública. Eu sou um defensor da causa animal. Mas, Ana, eu atropelo um cachorro na rua. Eu vou ligar para quem? Você atropelou. Você não pode criar um projeto de lei sem dar ferramenta para a população. Todo mundo gosta. Acho que a maioria gosta de animal. Acho que a maioria da população. Mas só que você tem que ter ferramenta. Pois é, mas essa lei já foi até sancionada, foi publicada no Diário Oficial na última quinta-feira. É uma lei agora. E é isso que a gente questiona. Exatamente. Atropelou uma capivara, atropelou um cachorro. Quem aciona? Vai ligar para onde e vai levar para onde? Então, nós tínhamos que ter, primeiro, um hospital veterinário para atender uma emergência e atender os animais da cidade. Segundo, nós tínhamos que ter algum veículo adaptado, alguma coisa certa, né? Como um SAMU. Um SAMU para resgatar animal. Então, eu no dia do projeto, eu nem votei porque eu presidi a sessão que o doutor estava viajando, o doutor Cassiano, mas eu ponderei. Eu usei da tribuna e pedi para o líder Tonhão, do governo municipal, que levasse essas demandas. Porque ele vai ter que, esse projeto, ele vai ter que ajustar eles através de decreto. Agora, você cobrar uma multa de quase 5 mil reais para quem não prestar o socorro para o animal, mas você não dá ferramenta, como que você vai atropelar um cachorro, um gato, ou uma capivara, um animal até maior? E você vai fazer o quê? Colocar dentro do carro? E vai levar para onde? Você não tem um telefone de emergência para ligar à disposição da população que realmente funciona. Para você ligar, como funciona o do bombeiro, como funciona o SAMU, mas como funcionasse um resgate veterinário. Olha, eu atropelei um cachorro na fila into Miller, está aqui, está machucado. Daqui 5, 10 minutos, o carro vai estar lá, 15 minutos, resgatando aquele animal e levando e tomando as providências que julgar necessário, levando para um hospital. E é importante deixar claro que a gente não é contra. Aliás, as pessoas atropelou tanto ser humano e animal que tem que prestar socorro. Mas é aquela questão, ser humano, você sabe onde que liga. Sim. E no caso dos animais, não colocar isso na lei. É o que eu falei, Ana. Então você está, assim, inclusive ela foi sancionada e publicada. Então, assim, eu fico olhando, eu também não sou contra. Pelo contrário, eu sou a favor. Temos que ter responsabilidade com os animais. Agora, outra falha no projeto, e penalizar quem deixou o animal na rua. Às vezes você atropela um cachorro e causa até dano no seu veículo também. Então, eu que atropelei sou penalizado. O cachorro entrou na frente ali do lado. Agora, quem solta cachorro para a rua, tem pessoas que soltam o cachorro para a rua, ah, vou soltar meu cachorro para a rua, irresponsável, o bichinho dá uma volta. O cachorro não tem essa, é como se fosse uma criança, não tem esse segmento sobre a questão do trânsito, do perigo. Então, e cadê? Eu não vi no projeto penalizando o proprietário que deixa um cavalo solto na rua, que deixa um cachorro. Mesma coisa, as capivaras da lagoa volta e meia estão sendo atropeladas porque elas saem em busca de comida. Elas entram na sua frente do nada. E aí, como que faz? Como que você faz? Principalmente com a capivara, que você sabe que tem um dente muito afiado e morde, agressiva. Elas são boazinhas lá na lagoa, né? A gente sabe que elas estão praticamente domesticadas. Eu adoro as capivaras. Eu fico até com dó quando tira as capivaras e leva lá para o... Porque eu falei, pô, está quase domesticado, chega lá e vira um alvo fácil, para uma sucuri, para um jacaré. Mas, às vezes, por essa questão do controle também, né? Delas ali, tem que acabar, de vez em quando, fazendo a retirada. Mas eu fico até com dó delas. Mas a gente sabe disso aí. Então, nós temos que ter ferramenta. Esse projeto atropelou. E foi a questão de você criar uma lei, mas você não ter ferramenta para a população. Sou a favor da lei? Sou. Mas tem que ter as ferramentas, né, Ana? É igual o trânsito em Três Lagos. Estamos debatendo aqui. Estamos debatendo o trânsito, mas nós temos que ter atuação. Você vê, né, Ana, essas caminhões pesadas, novamente invadindo o centro da nossa cidade, passando pelas nossas principais avenidas. Você constrói uma jaria mercante que está ficando linda. Aí você passa lá aqueles bitrem de madeira estacionado lá, trafegando por lá. Vamos criar ferramenta, pessoal. Vamos atuar. Esse tráfego de caminhão pesado, esses tráfegos aí pela... Ah, você vai lá no Montanini, a empresa fazendo troca de motorista naquela avenida do Montanini. Não tem asfalto que aguenta. Capitão Ito Moacine mesmo. Um monte de veículo parado na Antônio Trajano. Isso. Já naquele asfalto novo da Baldomar Leituga também. Então, assim, eu dou apoio até para os agentes de trânsito. Nós temos que fiscalizar, cobrar e criarmos ferramenta para que realmente venha aos interesses da nossa população. Nós temos esse departamento de trânsito. Crie as leis que eles julgaram necessárias lá. Manda para a Câmara, porque já vem do interesse e do jeito que eles necessitam. Crie as ferramentas. Nós aprovamos para nós proibirmos, para nós inibirmos e expulsarmos esses caminhões pesados. Poxa, morreu agora? Eu acho que às vezes as pessoas não tomam dor. Mas e essa família dessa senhora de 61 anos que foi lá com as pernas esmagadas e não suportou a dor e veio a falecimento? Vai lá falar para o filho dela que você, ah, mas esses caminhões tem que passar pelo centro fazer as entregas e tal. Vai lá falar para a família que está sofrendo um momento de dor e não é um caminhão normal. Porque hoje as empresas tem aqueles caminhãozinhos pequenos de adaptação que é tranquilo, bem pequenininho que faz as entregas na área central. E não podemos aceitar uma carreta, né Ana? Andando ali pela Clodoaldo Garcia. Atrapalhando o trânsito, né? E muitas das vezes são folgados, o pessoal entregando cimento aquelas coisas lá. Eles não têm respeito com sinalização, não põem nenhum cone, para na esquina, fecha a visão. Você para cruzar lá você fica numa roleta russa esticando a cabeça no para-bris porque eles fechou a esquina, eles não respeitam a lei dos 20 metros. É uma lei que está no Código de Trânsito. Uma carreta, um caminhão não pode parar a menos de 20 metros da esquina. E eles param, é ética, a esquina. Aí você faz uma roleta russa para cruzar a via. Então nós temos que tomar providência não só os agentes de trânsito municipal, mas também a Polícia Militar através do Departamento de Trânsito da Polícia Militar. Temos o Tenente Lauro Santana que é o comandante, bem atuante. Então nós estamos preocupados com o trânsito e eu quero informar a população que está nos acompanhando. Nós não vamos parar por aqui. Nós vamos firme para buscar melhorias para o trânsito de lagoas. Maravilha. Só para deixar registrado aqui, a gente recebendo vários recadinhos através do Facebook do JP News. O Gustavo Oliveira concorda plenamente com o vereador Sargento Rodrigues. Até uma brundisola hoje nas zoonoses vem buscar os animais alegando que não ter um local para deixar. São vários cachorros sendo criados na rua, doente, nenhuma secretaria toma providências. Na rua Munir Tomé tem uma empresa de tacógrafo onde caminhões grandes ficam estacionados nas vias laterais. A Ana Paula diz eu estou de acordo com o vereador. Eles querem multa para ganhar dinheiro, não estão preocupados com os acidentes. E a Thelma Burum ainda parabenizando o vereador Sargento Rodrigues por defender a população. Desabraço ao vereador e nosso obrigado por eles sempre estarem indicando obras e fiscalizando sempre preocupado com o bem-estar dos cidadãos sempre pronto para verificar os menores problemas. Está aí então muitos recadinhos. A gente poderia ficar tempos aqui falando sobre o trânsito porque são muitos recados mas eu quero agradecer vereador pela tua presença por o senhor ter vindo aqui para a gente debater um assunto tão importante que é o trânsito em Três Lagoas. Com certeza, Ana. Eu que agradeço agradeço a audiência de toda a população agradecer até uma grande amiga parceira que realmente sempre traz a demanda da nossa cidade as necessidades que ela encontra é uma parceira enfim todos que nos procuram sempre trazendo alguma demanda sempre tem a devolutiva então a gente está muito preocupado com o trânsito vou continuar na luta eu sempre falo aqui o prefeito Anjo Guerreiro não é um prefeito nota 10 é um prefeito nota 1000 só que assim algumas questões a gente sempre fala continuar o que está bom e melhorar algumas questões que tem necessidade e o trânsito é uma delas nós com certeza temos que avançar e melhorar muitas questões do trânsito e eu vou estar ali ao lado cobrando o doutor Cassiano orientando o doutor Cassiano para que realmente traga um trânsito mais seguro para a população e agradecer a toda a população pela confiabilidade na minha pessoa e pode dizer o que vocês podem esperar da minha pessoa é isso aí trabalho, entrega de trabalho fiscalização, comprometimento e com certeza ser a voz de vocês na Câmara Municipal enquanto a gente estiver ali trabalhando Obrigada, vereador Obrigado, Ana Obrigado a todos Agora são 7 horas e 2 minutos conversamos ao vivo hoje com o vereador Adriano César Rodrigues do Sargento Rodrigues vamos ao intervalinho e a gente já volta com mais informações RCN Notícias RCN Notícias Existe uma construtora que já realizou o sonho de milhares de pessoas com condomínios e residenciais pelo estado de São Paulo e região Com 25 anos de história a LRG Construtora faz parte das 100 maiores construtoras do Brasil Todos os nossos empreendimentos têm como foco oferecer segurança e qualidade de vida a todas as famílias O seu sonho da casa própria pode ser realizado com a LRG Há mais de uma década no segmento de terceirização a Foco Serviços tornou-se referência em soluções para condomínios e empresas A empresa oferece um amplo portfólio de serviços passando por portaria conservação e limpeza zeladoria ronda motorizada e jardinagem Tudo isso com o apoio da equipe da Fast Health É desta forma que a Foco Serviços ano após ano se consolida como a principal empresa da região em soluções completas para condomínios e corporações Foco Serviços Soluções inteligentes para condomínios e empresas Conheça o recibo de depósito cooperativo do Cicobi MetalCred Investimento com oportunidade única para quem busca segurança e rentabilidade onde você pode ter retornos de até 115% do CDI Investindo no RDC Além de ver o seu dinheiro render mais você também participa da promoção Casa dos Sonhos concorrendo a uma casa mobiliada Entre em contato pelo 3521 0789 ou visite a agência na rua Doutor Munir Tomé 764 para saber mais Cicobi MetalCred é mais que uma escolha financeira A Ruiz Climatização tem o que há de mais moderno no mercado em gestão de climatização Com a implantação de um plano de manutenção operação e controle através de sistema moderno e transparente você pode gerenciar seus equipamentos na palma da mão Evite gastos desnecessários A Ruiz Climatização tem as melhores soluções para a otimização da climatização de sua empresa Agende uma reunião pelo WhatsApp 13997 901827 7 horas e 54 minutos 7 horas e 54 minutos 7 horas e 54 minutos Muito bem agora a gente fala de uma empresa que a gente tem muita felicidade em ser parceira aqui do RCN Notícias Quando a gente fala nessa empresa a gente já imagina o que? Você construindo você reformando você vai precisar em algum momento do que? De madeiras sabe qual a diferença na escolha de um bom produto ou serviço? É quem tem mais experiência e sabe realmente o que faz e faz melhor por isso que a gente recomenda se você está precisando de forros divisórias drywall além de box para banheiros vidros persianas e pisos você pode contar meu amigo você pode contar com os nossos parceiros estou falando estou falando dos parceiros aqui da Madeninas Madenforro todos os seus vendedores são especializados nas melhores soluções para os seus projetos tá bom? Qual que é o telefone? Telefone é o 98442 4443 98442 4443 Madenforros fica na rua irmã Rosita número 59 na Vilaro ao lado da Madeninas é Madenforro eu disse Madenforro valorizando o seu ambiente agora são 7 horas e 56 minutos 7 e 56 olha só a gente vai ter um evento aí é para os homens viu? atenção os homens aí vai acontecer um evento aqui em Três Lagoas um aulão a prática esportiva ajuda na prevenção de diversas doenças e neste Novembro Azul a Prefeitura de Três Lagoas por meio da Sejuvel vai realizar o aulão Novembro Azul o repórter Israel Espíndola tem as informações pois é hoje quarta-feira é dia de feira central onde as famílias vêm até aqui comer aquele delicioso pastel e também comprar frutas e verduras acontece que a partir das 18 horas teremos um aulão de hitbox em alusão ao Novembro Azul e é sobre este assunto que eu vou conversar com a coach Fabiana Lima para a gente começar o nosso bate-papo o que é o hitbox? bom o hitbox ele é um programa de treino ritmado né que proporciona vários benefícios à saúde das pessoas é é um treino de alta intensidade né não é um treino comum né por ser um treino de alta intensidade ele não é recomendado para alguns tipos de pessoas mas só por esse detalhe né de ser de alta intensidade do contrário ele é uma modalidade normal uma forma de fazer atividade física de perder peso muito peso bom e esse aulão começa às 18 horas em ponto é aberto para toda a população? isso a partir das 18 horas tá aqui no estacionamento da feira central ele é aberto para toda a população é e a gente fez uma uma dinâmica legal porque é direto a gente faz aulões né aqui na na feira em outros pontos da cidade é de referência e nesse a gente vai fazer uma dinâmica diferente que é as alunas trazerem um convidado do sexo masculino para poder estar fomentando ainda mais a importância da atividade física para os homens também é isso que eu ia comentar eu acompanho o seu trabalho e a gente vê que as mulheres estão mais inseridas elas são na verdade não tem tanta vergonha quanto os homens que acham que é uma aula extremamente para a mulher e é justamente ao contrário o hitbox é um esporte que também serve para o homem é o hitbox ele atende todo o público tanto feminino quanto masculino na minha onde eu dou aula hoje eu atendo só o sexo feminino mas por questão de política de trabalho mesmo né mas eu tenho outros coaches que atendem os homens no hitbox só que assim o que eu queria enfatizar o que a gente quer enfatizar é é que a atividade física ela é importante não só para a questão estética né para a questão de saúde qualidade de vida e a mulher ela já está mais inserida porque ela tem toda essa preocupação a estética né de qualidade de vida e o homem ele se preocupa menos com a qualidade com a saúde dele com a qualidade de vida tanto que eles vão menos em consultas então assim é a atividade física já vai deixar ele na metade do caminho em relação a qualidade de vida e a saúde dele a gente sabe que o homem leva muito sedentarismo abusa do álcool abusa do tabagismo e é justamente né o contrário justamente fica esse convite então para vir conhecer o hitbox e quem sabe o pontapé para uma vida mais saudável com certeza é é só o primeiro passo é o que a gente fala faça porque depois que você fizer a hora que você tiver inserido que você fizer uma semana duas semanas a atividade física o exercício físico vai virar a rotina na sua vida então eu gostaria que você fizesse o convite para as mulheres trazerem os maridos os namorados enfim os homens né então eu convido toda a população treslagoense né a estarem aqui a partir das 18 horas na feira central e convidar o amigo o vizinho o pai o irmão para estarem para estarem vindo aqui fazer a atividade física com a gente e com os outros coaches né que a gente somos em sete coaches nós vamos estar em sete coaches aqui para proporcionar esse dia maravilhoso para vocês tá certo Fabiana obrigado pelas informações então tá feito o convite hoje quarta-feira a partir das 18 horas aqui na feira central essa aula né esse aulão de hitbox em alusão aí ao novembro azul que é o mês de conscientização do homem do combate ao câncer de próstata e claro outras doenças que acometem o sexo masculino volto aos estúdios obrigada Isael só fazendo uma correção gente é porque na verdade depois que o Isael gravou essa entrevista a prefeitura informou que a aula vai acontecer ali na esplanada da NOB tá por conta desse tempo de chuva então não vai acontecer em frente à feira central e sim ali na esplanada da Nobel onde tem tendas ali onde está sendo montada a cidade natal tá onde acontece a festa do folclore então atenção são os homens e as mulheres também quem for participar na esplanada da NOB ali onde acontece a festa do folclore o Isael Espíndola inclusive vai estar lá participando do aulão oito horas e um minuto já estamos chegando ao final do RCN Notícias desta quarta-feira hoje já né Fernando quarta-feira quarta-feira desta quarta-feira tempo boa agradecendo pela tua audiência muito obrigada pela tua companhia a gente volta amanhã às seis e trinta em mais uma edição do RCN Notícias um excelente dia pra você RCN Notícias